Marília, puxando um cepa dentro do posto de saúde para tomar a goiada no ombro, cadê o povo? Os refrigeradores da Secretaria Municipal de Saúde de Marília estão abarrotados de vacina contra o vírus influenza. Há pelo menos 20 mil doses disponíveis. O estoque alto é reflexo da baixa procura nos postos de saúde. O público-alvo da campanha não foi se vacinar em 2022. Entre as crianças até seis anos, o índice ficou em 29,1%. Nas gestantes, 22,9%. Nos idosos, 53,7%. No grupo das mulheres que acabaram de ter um bebê, apenas 17,4%. Nem os profissionais da saúde aderiram. Apenas 27% se vacinaram. Com a baixa adesão, as autoridades abriram a vacinação para o público em geral. A princípio, a gente sempre disponibiliza para o grupo que a gente chama de prioritário, que é o grupo que mais adoece e tem risco de internação e até mortalidade. Porém, agora já foi disponibilizada para o público em geral. Então, todas as pessoas acima de seis meses podem procurar a unidade de saúde que essa vacina foi disponibilizada. Nesta quinta-feira, a procura foi baixa nesta, que é uma das principais unidades da cidade. Neste próximo sábado, haverá um esforço de vacinação aqui na cidade de Marília. Tanto que 12 unidades de saúde estarão abertas. O objetivo é a vacinação contra o vírus influenza, mas também contra a Covid-19. Uma vez que a vacina já está disponível para pessoas com 40 anos ou mais. Aproveitando o sábado, a gente está pedindo para as mães levarem as crianças que estão com o esquema vacinal atrasado. Então, o público também 40 a mais aí para tomar as doses de Covid e mais influenza, que para a pessoa saber também que está podendo fazer junto a vacina, né? Muita gente não sabe, mas pode fazer a vacina de Covid e influenza junto. Ai, mãe, daí fica com os braços dilurídos e ó, a reação, a coisa ou outra. Se der, deu, hein? Dá uma...